Alguns desenvolvedores podem ser bem trós, criando rumores falsos de 1º de abril ou usando easter eggs para confundir players, como fazer um NPC falar a data de aniversário de um youtuber. Falando em youtubers, é bem divertido quando criadores de jogos resolvem pregar peças neles, porém, às vezes, os mesmos saem do limite. Um fenômeno que tem acontecido no mundo dos games são desenvolvedores que invadem os jogos de streamers. Funciona assim, um jogador, durante uma live, tem seu game hackeado por um desenvolvedor daquele jogo, que em tempo real, modifica o game para ter eventos que nunca deveriam acontecer normalmente. Desenvolvedores podem fazer isso por diversão ou para criar uma experiência única, mas em alguns casos, criadores de games têm razões mais sombrias para fazer isso, como se vingar de streamers. Hoje, neste vídeo, eu vou falar de todos esses casos. E antes de começar o vídeo, eu gostaria de avisar que o jogo Simulador Paranormal, o game de terror desenvolvido por mim, está em promoção até o dia 4 de janeiro na Steam. Neste jogo, você investiga objetos paranormais, e existe um vídeo em que eu explico mais sobre ele, com o link que está aparecendo na tela. E se você gostou deste vídeo, não esqueça de dar seu like e comentar qual parte achou mais legal. Cluster Truck é um game bem simples, onde você deve pular em caminhões até chegar em uma linha de chegada. É claro, os veículos também se movem, e durante todo o caminho, eles vão passar por trechos perigosos, onde podem ser esmagados, capotar e bater um no outro. Este game testa sua habilidade de pulo, coordenação e a capacidade de evitar o chão. Já é difícil fazer isso nos níveis normais, que contam com várias surpresas. Entretanto, os desenvolvedores adicionaram uma forma de jogadores enfrentarem um desafio ainda maior, caso estiverem transmitindo seu gameplay para a plataforma Twitch. No caso de Cluster Truck, existe uma configuração especial, que se ativada, vai abrir a possibilidade do seu game ser modificado durante lives. Por exemplo, sua audiência pode votar para um evento aleatório acontecer no seu jogo, como por exemplo, causar terremotos, explodir os caminhões ou inverter os controles. Contudo, esta opção possui um elemento secreto. Caso um dos desenvolvedores do game esteja assistindo sua live, o mesmo pode assumir controle total do seu jogo. E quando isto acontecer, mensagens grandes vão aparecer no seu game, como acesso negado, e estamos no comando desta live. Daí, eles vão fazer coisas doidas, como escrever o nome do streamer na tela para chamar sua atenção, perguntar qual é a cor favorita do streamer, e após ele responder, mudar a cor de todos os caminhões para aquela que ele disse, desativar a gravidade para levar o personagem para o alto, antes de anunciar é hora de você cair, e fazer o protagonista descer em alta velocidade no chão, ou até pode acontecer deles te ajudarem, fazendo o jogo ficar em câmera lenta, ou mandar os caminhões se moverem para ficarem posicionados sempre abaixo do protagonista, nunca deixando ele cair. Apesar dos desenvolvedores trollarem streamers, eles também dão habilidades especiais inéditas, então é bem claro que o objetivo deles é trazer uma experiência engraçada para os players. Não se pode dizer o mesmo do próximo exemplo da nossa lista, já que parece mais que o desenvolvedor deste próximo game, queria mesmo é ver o jogador em questão frustrado. Se trata do game Welcome to the Game 2, desenvolvido por duas pessoas, uma delas é Adam Flatow, e no seu game Welcome to the Game 2, você joga como um detetive e vem chegando o desaparecimento de uma mulher. O gameplay envolve você trabalhar em um apartamento, usando um computador, para acessar sites na parte mais obscura da internet. Porém, existem várias organizações mafiosas e obscuras, que vão acabar notando seu rastro. E assim, NPCs dos mais diferentes tipos, como loucos, assassinos e hitmans, vão tentar ir até o seu apartamento para tirar sua vida. O gameplay é você acessar sites medonhos, tal web, e depois se esconder, indo para um lado, a outro do seu apartamento ou do prédio, para despistar alguma figura perigosa que veio pelo seu endereço de IP. O game tem vários fatores aleatórios. Então, mesmo se você jogar bem, pode acabar perdendo por azar. Cada inimigo do jogo possui uma chance diferente de aparecer, que é afetada por um valor aleatório e ações do jogador. E o streamer, que fez várias lives desse jogo, é usuário de Twitch chamado Disquecer, e durante uma de suas lives, ele começou a comentar sobre o desenvolvedor do game, chamado Adam. Foi quando ele disse que, apesar dele não conhecer, Adam flotou, pessoalmente. Para ele, o mesmo parecia ser um babaca. Só que ele não disse babaca. Ele falou uma palavra ofensiva em inglês, que geralmente, em filmes estrangeiros dublados em português, é substituída por babaca ou otário. Ele é um otário. O que ele não sabia, é que o desenvolvedor estava assistindo. O que ele é um bom readado por Adam, cara? Tudo bem, com tudo de respeito, porque eu amo os jogos. At Adam, ele não está no chat, 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 ele não está no chat. Ele é cool, certo? Eu só quero dizer minha opinião, baseada do que eu posso dizer. Eu vejo diferentes pessoas que ele diz que Adam é um verdadeiro, psicopata, e ele tem, tipo, problemas loucos, e outras pessoas dizem que ele é muito bom. Ele... Ele sempre parece um grande... Tipo, 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 tipo... Após isso, Adam passou a falar nos comentários. Ele comentou que tinha um script secreto que ele, por acaso, poderia ativar no jogo do streamer. E tudo o que ele precisava é que a audiência da live concordasse com a ideia, escrevendo 777 no chat. E é claro que todo mundo mandou dezenas de mensagens com este valor imediatamente. Foi quando o game de XQC começou a spawnar com frequência NPCs raros e poderosos, que passaram a caçá-lo furiosamente. Entre eles, o cara que mexe nos bonecos e Lucas. E o que aconteceu depois disso foi um massacre. O jogo de XQC se tornou impossível de ganhar. E o desenvolvedor ficou mexendo no game dele durante duas horas, o que visivelmente deixou ele bastante frustrado. Talvez o desenvolvedor deste jogo seja secretamente o Hancock. O próximo exemplo da nossa lista é dos desenvolvedores do game, feito para Roblox, chamado DORS, e o youtuber Greekcraft. Tudo aconteceu em um belo dia que Greekcraft estava fazendo uma live. Geralmente em DORS se joga em grupos, mas nesse dia ele estava sozinho. Então percebeu que certas coisas estranhas começaram a acontecer. Os monstros deste jogo de terror aparecem sozinhos. Por exemplo, geralmente você vai encontrar apenas um figure por vez. Mas no game dele, havia vários monstros do mesmo tipo aparecendo em bandos. Como a aparição contínua de um monstro chamado Screech. Essa criatura durante o game tem a função de surgir atrás do jogador, fazendo barulho para chamar sua atenção. E você tem que se virar e olhar para ele, para impedi-lo de causar dano. Ele aparece apenas no escuro e após longos intervalos. Mas no jogo de Greek, essa criatura surgia o tempo todo. Junto com isso, outras criaturas como Ambush e Rush viam em hordas de vários monstros ao mesmo tempo, fazendo o game dele ser bem barulhento. Foi só quando Greekcraft morreu ao ser atacado por um Ambush que a tela de Game Over escreveu Mas o que raios aconteceu? Acho que tem algo errado. Desculpe, Greek. E aí ficou bem esclarecido que tudo isso era obra dos desenvolvedores trolls que estavam mexendo no game dele em tempo real para pregar uma pegadinha. E ele até acabou vendo uma criatura secreta, vermelha, que nem deveria aparecer no game normal. Desejo a todos vocês um Natal abençoado e um ano novo maravilhoso e que 2024 seja de muitas realizações em que estaremos juntos, com certeza. Um abraço da Sá com muito carinho.